Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio, estou aqui com a primeira videoaula do idioma dominianto. Vai ser isso mesmo, vai ser videoaulas, numa vibe bem professor, que eu vou comentar, ensinar e tirar dúvidas sobre o idioma que eu inventei, que é o dominianto. Ele está aqui na sessão OSR Underground, porque ele faz parte do meu cenário OSR, que é o cenário de dominion, que está aqui em algum lugar. Ele faz parte do meu cenário de dominion, que por sua vez, ele é parte do meu RPG OSR, que é o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, segunda edição. Então é isso gente, legal, muito feliz, não sei até que ponto isso vai dar ibope, isso vai dar visualização, mas nada no meu canal eu faço pensando nisso, afinal, nunca foi o objetivo. Meu trabalho aqui é com RPG solo, que é o nicho do nicho do nicho do nicho, se eu for me pautar por número eu não faço nada. Então é isso galera, então o que é o dominianto? Na vida real, ele foi meu trabalho de TCC da Faculdade de Letras, logicamente ele é muito mais grosso do que isso, porque o trabalho do TCC teve toda, eu tinha que explicar detalhe por detalhe de onde que veio, essa regra, por que que é artigo e assim tudo, deu mais de 200 páginas, eu condensei só a parte prática mesmo aqui, nesse material, que já foi enviado pra todos os apoiadores do projeto, e pra quem não apoiou, você tem várias opções, né, você pode comprar direto comigo, ele tá à venda na lojinha, esse manual, é 10 reais o PDF, pelo amor de Deus. Ou você pode apoiar o meu apoia-se também, que aí você recebe tudo. Bom, vamos lá, o dominianto ele é a língua principal falada no mundo de Domínia, ela foi criada pelos primeiros reis que vieram dos mundos feéricos, lá no começo do mundo, pra possibilitar o maior entendimento entre os seres, e por ser uma língua que veio dos reis e rainhas feéricas, Essa língua ela tem alguns componentes mágicos, por exemplo, ela é facilmente aprendida por qualquer tipo de criatura inteligente, então leva-se mais ou menos cerca de duas semanas pra que a pessoa consiga já ser fluente nessa língua. Por quê? Porque essa língua ela foi feita pra ser o mais simples possível, e essa língua ela tem alguns limites de comunicação, que é feito justamente pra que coisas como ironia, sarcasmo e duplo sentido não façam parte da língua. Então, essa língua ela tem várias características, sejam práticas nesse sentido, dela ter certas limitações pra ela comunicar de uma forma mais direta, e ela também tem esse componente mágico que ela permite ser aprendida em duas semanas. Por que que eu coloquei duas semanas? Porque basicamente é o tempo que levaria pra você começar a já escrever nesse idioma, assim, na vida real. Se você começar a estudar hoje, em duas semanas você já vai conseguir escrever frases inteiras e tudo mais nisso. Teve duas inspirações principais nesse idioma, na vida real. Foi o latim. Eu tive a oportunidade de estudar latim por muito tempo, né? Eu já fui seminarista, já fui monge católico, e nós tínhamos aula de latim todos os dias. Então, eu tive essa chance maravilhosa de realmente estudar latim a fundo, e consegui realmente escrever e ler latim fluentemente. Não consigo falar porque eu não tenho com quem treinar, mas eu consigo ler e escrever latim. E eu amo latim, eu acho as regras maravilhosas, e eu peguei muita coisa do latim, simplifiquei muito e coloquei aqui. E também, principalmente na questão da fonética e da escrita, eu me inspirei bastante no Esperanto, que foi uma língua criada pra supostamente se tornar a língua mundial, lá no começo do século XX, se eu não me engano, talvez eu esteja falando bobeira. A ONU tentou promover isso quando ela foi criada, quando ela nem chamava a ONU, mas não rolou, não foi pra frente. E a inspiração ficcional é a questão das línguas que você vê aí registrada nos RPGs Old School. Muita gente fala, mas e o Tolkien? Não é o Tolkien? As línguas do Tolkien? Assim, nem tanto. Eu nunca fui muito ligado nessa questão da língua do Tolkien, não. Foi mais a questão, os capítulos que falam de língua, tem regra pra, dependendo de quanto de inteligência você tem, quantas línguas você fala. Então, realmente foi percebendo que na gênese do estilo Old School, a questão da língua é bem importante. Então, cada vídeo vai ter no máximo sete minutos, porque também não é tanta coisa assim. E esse primeiro é só pra contextualizar. Então é isso. Tem poucas regras. Você tem... Ele trabalha com a noção de sufixação, ou seja, não existem palavras curtinhas que ligam uma parte da oração à outra. Então, por exemplo, o português tem, por exemplo, a casa do Antônio. Esse do é o que a gente chama de conector. Ele conecta a casa e indica a posse do Antônio. Aqui no dominianto, como no latim, não existem esses conectores. O que determina a função de algo na frase é a terminação dela. Então, por exemplo, você pega a palavra suna, aqui no dominianto, que significa luta. Se for suna com a no final duplicado, quer dizer que é o substantivo. Luta. A luta. Pode ser luta ou a luta, porque ele não tem artigo. Se eu falo sunae, significa luta no presente. Eu luto. Erk sunae. Você luta. Buo sunae. Se termina com T, por exemplo, sunate, significa lutei. É a terminação referente ao passado. Erk sunate. Eu lutei. Eu batalhei. Eu vou explicar tudo isso em detalhes ao longo dos vídeos. Hoje é só para pontuar, tá bom? Não precisa decorar nada. Se eu coloco sunara, sunara, esse final, é o lutarei. O R-A é o que indica a terminação que joga para o futuro. Erk sunara. Eu lutarei. Se eu coloco o E, o S, ele vira um adjetivo, né? Sunas. Sunas. Seria algo tipo o que luta. Por exemplo, se eu quero falar, domínia sunas. Tipo, a domínia que luta, que batalha. Sunai, com I é o plural. Então, seriam lutas. Então, o plural se faz com I. E tem algumas outras regrinhas para indicar posse e pertencimento. Mas isso a gente vai ver com bastante tempo nas próximas aulas.